Ele fez o único gol da seleção polonesa em 2008. Sim, seleção polonesa na Eurocopa. E isso porque o brasileiro Roger, com passagens por gigantes como Corinthians e Flamengo, se naturalizou polonês para defender a seleção na Eurocopa. É, mas afinal, que fim levou o Roger Guerreiro? Se aposentou ou ele ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Roger Guerreiro nasceu em São Paulo em maio de 1982. Ele começou em 2000, no São Caetano. Então, grande sensação do futebol brasileiro, saindo da segunda divisão para disputar a final do Campeonato Brasileiro frente ao Vasco da Gama. O Roger, entretanto, não chegou a se firmar no time titular da equipe do Azulão. Em 2002, então, ele se transferiu para o Corinthians. Mas a sua passagem pelo Parque São Jorge ficou marcada pela expulsão contra o River Plate na Libertadores de 2003, depois dele entrar violentamente no da Alessandro, que brilhou muito no Internacional depois, mas na época ainda jogava pelo River Plate. Enfim, era o jogo de volta e os corintianos, que estavam em grande fase, acabaram eliminados em casa. E isso acabou sendo trágico, principalmente para Roger. Foi no Corinthians que ele, na verdade, conheceu e trabalhou com um dos maiores ídolos da história da torcida rubro-negra, o ex-jogador e então treinador júnior. A rápida passagem de júnior como treinador do Corinthians fez com que o ex-jogador, que pouco tempo depois se tornou diretor de futebol do Flamengo, observasse atentamente as qualidades do Roger. E mais tarde, indicou então um atleta para jogar no clube carioca. E o Roger Guerreiro chegou ao Flamengo muito novo, com apenas 21 anos, para ser o substituto de ninguém mais, ninguém menos do que o Atirson, que tinha sido o grande ídolo da torcida. Na sua chegada, ele viveu boa fase no campeonato carioca daquele ano, marcando gols especialmente contra um rival, o Fluminense, e terminando no campeão estadual. Ainda em 2004, ele foi jogar no Celta de Vigo, mas a aventura espanhola acabou sendo em frontífera. E o Roger voltou ao Brasil no ano seguinte, agora como jogador do Juventude. Mas ele saiu sem ser notado do clube de Caxias do Sul, para o obscuro futebol polonês em 2006. Obscuro, pelo menos para a gente que não o acompanha tão de perto. Mas ele foi para jogar num dos mais tradicionais clubes do país, o Lévia Varsovia. No ano de sua chegada, ele participou da conquista do oitavo campeonato polonês da equipe, que ficou na terceira colocação em 2007. As suas boas aparições despertaram então a atenção do técnico da seleção polonesa. Em face disso, Roger decidiu então se naturalizar polonês, obtendo a cidadania em março de 2008, e anotem isso numa cerimônia com o próprio presidente da Polônia. Dias após isso, ele foi convocado então para a Eurocopa 2008. E na competição, ele marcou o primeiro gol da Polônia na história da Euro. E gol esse, inclusive, que foi o único marcado pela Polônia naquela Eurocopa. Em agosto de 2009, foi anunciada sua contratação por quatro anos pelo Aika Atenas. Em 2012, ele jogou no clube ateniense, e tudo seria perfeito, não fosse o difícil momento econômico que vivia todo o continente europeu, e principalmente, claro, a Grécia, que passou por um período muito complicado. O brasileiro, inclusive, afirma que ele teve que, enfim, ficar um ano sem receber e oferecer o prêmio do próprio bolso aos colegas, visando motivar o grupo para que eles, enfim, tivessem ânimo para jogar. Em setembro de 2013, o jogador então voltou ao Brasil, e jogou ainda por Guaratinguetá, Comercial, Rio Branco e diversos outros times menores. Mas ele acabou desiludido com a carreira de jogador e abandonou tudo. E olha só, ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo. O Roger conta que muitos clubes menores por onde ele passou, ele acabava recebendo apenas o primeiro mês, e que por isso hoje ele tem diversas ações da justiça do trabalho para conseguir o que é, enfim, seu de direito contra esses clubes, não é mesmo? Ele sonha em um dia voltar para a Polônia, mas é pai de dois filhos pequenos, e como o Roger mesmo diz, no final do mês, alguém precisa pagar as contas. E foi nesse contexto que a Uber acabou caindo como uma luva para o jogador. Mas não pense que o Roger ficou satisfeito esperando, e não se mexeu mais, nada disso. O jogador estudou, se formou em educação física, e montou seu centro de treinamento para crianças e jovens atletas que fica em São Paulo, onde o atleta vive com a família. E além de tudo isso, ele ainda gasta seu talento jogando na Várzea, e acabou de ser bicampeão jogando pelo Vila Isabel de Osasco, é bom deixar esse crédito, não é mesmo? Mas aí, me conta você, se lembra do Roger? Acha que ele recebeu poucas chances na carreira? Ele teria vaga no seu time hoje? Deixa aqui nos comentários, e não esquece também do like no vídeo, beleza? A gente fica por aqui, se vê na próxima história, valeu e tchau tchau!